O setor financeiro também exerce um papel fundamental no cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODSs. Vamos ver. O sistema financeiro e as finanças precisam estar alinhadas com os objetivos se nós quisermos acompanhá-los e se nós quisermos alcançá-los. Não apenas que o sistema seja sustentável, mas que ele financie a sustentabilidade e eu diria até um pouco mais, que ele não financie a insustentabilidade. Porque eu acho que nós ainda estamos numa fase em que nem todo o sistema financeiro está devidamente alinhado ao desenvolvimento sustentável. Enquanto nós não conseguirmos isso, nós vamos continuar, digamos assim, tendo falta de um alinhamento que nos permita chegar lá. E isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema do mundo todo. E o que nós temos que perceber é que esse alinhamento significa não apenas um desafio, mas ele é uma grande oportunidade. Porque nós vamos conseguir, com um sistema financeiro adequado e voltado para a sustentabilidade, nós vamos conseguir fazer um uso mais adequado dos nossos recursos, vamos conseguir ter tecnologias mais avançadas que nos permitam ter insumos que nós usemos com mais eficiência. E com isso, sendo mais eficientes e usando com mais cuidado os recursos, nós vamos conseguir ter, abranger um número muito maior de pessoas da sociedade nesse desenvolvimento. Nós vamos alcançar um número muito maior, nós vamos ser mais eficientes como governo e como sociedade. Dentro desses potenciais e do desafio de atender os objetivos, a agenda de desenvolvimento sustentável, quais são os setores que essas finanças verdes estão olhando? Nós estamos trabalhando, assim como uma certa prioridade para os próximos seis meses, na eficiência energética. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, já há trabalhos feitos pela Febraban, pelo BNDES, por uma série de instituições, e nós vamos focar no sentido de atacar esses projetos dentro dessa linha, de mostrar que o investimento na eficiência é rentável e tem uma rentabilidade social ambiental muito grande. Muito nessa ideia de pegar as boas práticas, o que já tem avançado para poder viabilizar. Esse trabalho está sendo feito e nessas reuniões que nós tivemos no LAB, o que se mostrou é o seguinte, há uma motivação muito grande para dar resultados. Então isso, eu acho que vai colaborar para que a gente consiga até chegar ao legislativo, empolgar o legislativo, para que a gente consiga fazer muito mais coisa. Mas dá para fazer, inclusive com a legislação atual. Essa motivação também se estende aos investidores. A CVM lançou a norma de crowdfunding em julho passado e essa norma teve um processo um pouco diferente porque a gente também ouviu a opinião dos investidores. A nossa área fez duas grandes pesquisas quantitativas com questionários e depois nós fizemos uma fase de entrevistas em profundidade com 22 investidores. E o que saiu dessas entrevistas e das pesquisas foi um grande interesse, não apenas na possibilidade do retorno financeiro, porque já existem instrumentos, mas na possibilidade de contribuir para o impacto social. Nas entrevistas, quase 70% dos investidores com os quais nós conversamos, eles diziam para a gente, olha, eu gostaria de usar, aplicar, investir, mas gostaria de saber que eu estou ajudando um negócio de impacto social. Então, todos os atores, eu acho que a nossa sociedade hoje, de fato, acordou e se conscientizou da importância de estimular esse desenvolvimento. E eu penso que o mercado de capitais, ele vem complementando, porque é um capital social que a gente tem. As empresas que estão aí trabalhando, produzindo, criando, como elas podem ajudar também os objetivos de desenvolvimento sustentável e não apenas depender de recursos públicos, que são importantes, mas que tem uma série de políticas para as quais eles precisam ser direcionados. Não sei se você concorda. Não concordo e eu gostaria de fazer uma menção. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma agência de fomento do Rio de Janeiro, que fez um trabalho muito interessante no financiamento ao microcrédito, aproveitando os projetos de UPP que foram realizados, que deram resultados muito bem. Então, essa linha de mobilizar, de incluir, de desenvolver, e o Rio de Janeiro é um estado da sustentabilidade. O Rio de Janeiro é um palco de todos esses desafios. A gente tem a maior floresta urbana e, ao mesmo tempo, vários problemas a serem resolvidos. E o Rio de Janeiro tem essa ideia, essa questão, tudo o que acontece no Rio de Janeiro é notícia para tudo quanto é lugar. E eu acho que o Rio de Janeiro pode dar notícias de que vai incluir, vai desenvolver, vai sustentar. E a Geril tem um papel muito importante. E aqui no Rio de Janeiro também tem o Banco Nacional de Desenvolvimento. A sede é em Brasília, mas o escritório realmente que funciona é aqui no Rio de Janeiro. CVM também está aqui. Então, o Rio de Janeiro tem um papel muito importante nesse trabalho que está sendo desenvolvido. Agora, em termos de acompanhamento dessas discussões do LAB, da própria agenda, qual é o caminho para quem está assistindo o programa para saber mais e mergulhar mesmo nessas discussões que vocês estão liderando? Os grupos têm uma limitação do número de pessoas que podem participar. Então, houve ali um processo seletivo e alguns atores ainda estão sendo incorporados. Mas já foi decidido na primeira reunião do GT de Finanças Verdes e também de Instrumentos de Impacto Social, que nós teríamos devolutivas para a sociedade, antes mesmo de termos a produção dos relatórios, em que a gente vai abrir as primeiras conclusões do grupo e vai permitir esse diálogo que é muito importante envolvendo um setor mais amplo. Em dezembro, a CVM e também com o apoio de várias instituições como a BDE, nós vamos fazer no dia 6 de dezembro uma grande discussão sobre sustentabilidade e investimento com representantes do exterior, o CBI vai estar aqui, o Climate Bond Initiative, as Nações Unidas. Então, uma série de atores que estão olhando a sustentabilidade e como o investimento pode ajudar. E acho que a gente está fazendo parte dessa iniciativa mundial. Agora eu vou falar na China sobre a iniciativa do laboratório e a gente espera que ela se espalhe e se desenvolva também em outros países. E nós estamos pensando em como fazer essa divulgação. É como eu disse, é fundamental mostrar que o Brasil está trabalhando no sentido de ter instrumentos para o investimento. O desenvolvimento é fundamental para a sociedade brasileira. Tem que vir a ocorrer e vai ocorrer. Obviamente, apesar da situação atual, é certo que o Brasil vai retomar o desenvolvimento. A gente tem que estar preparado para a sorte. E, na verdade, se eu puder resumir, e aí vocês me corrijam se eu estiver equivocado, a gente está falando aqui de possibilidades reais de atrair investimentos para dar conta desses desafios que são enormes. Sem dúvida. E que vão se desdobrar até o nível dos municípios, das cidades. E elas precisam estar atentas também a essa discussão, porque elas são um grande palco em que isso acontece. O deputado Ulisses Guimarães dizia, nós temos que ficar para dentro. Todo mundo tem que... Essa ideia de desenvolver novamente o país é fundamental. E com bons instrumentos e com boas instituições que saibam investir, saibam entender o que é desenvolvimento. E não é só as instituições públicas, não. Porque a FEBRABAN também tem um papel muito importante e está trabalhando conosco para atingir esses objetivos. Recuperando aqui uma coisa que o Marco falou logo no início, na primeira intervenção dele, porque nós queremos, de fato, contribuir para ações concretas. O laboratório não tem o objetivo de produzir estudos. Nós vamos... Os estudos e as reflexões são um meio. A nossa medida de sucesso é fazer o mercado deslanchar. E o fato de você ter os atores que podem fazer as emissões, os investidores, as pessoas que podem ajudar, nós temos certeza que vai contribuir para que projetos pilotos sejam desenvolvidos e a partir daí o mercado se desenvolva. Esse é o nosso objetivo. É, e o fórum está de olho nessas discussões e podemos também trazer para o ambiente do parlamento. A gente está com as portas abertas para que isso aconteça. Bem, infelizmente o programa está chegando ao fim. Obrigada, Vasco. Obrigada, Marco. E obrigada a você, telespectador. Se você quer entender mais sobre esse assunto, reveja o Renfoco que gravamos em 2016, explicando o que são os títulos verdes. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Você também pode enviar suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioemfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21-988-90-4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri